O que é que eu faço? Eu represento de verdade, não os cria da Nutella Eu vou assim, represento na sessão É patoando envolvidão, batalha do calçadão Pra quem não sabe como é, por isso eu componho Rap pesado e largado igual o enjonho E não dá nada, cê não aguenta na improvisada Sabe de sua levada, não que não aguenta nada Eu vou assim, desse jeito, sem caô E mostrar que também tem rap no interior Porque eu deixo mal no culto sertanejo O rap tem bem mais que pão de queijo Da onde eu vim desse jeito, Minas Gerais Satisfação, rimar no Santa Tereza e nada mais Tá aí a volta Ei, ei, ei Falou da música sertaneja Vê se eu ser refeita, porque eu respeito toda a cultura brasileira Então presta atenção, você é vacilão Vai levar meu life, leva Não levo nada pro caixão quando eu morrer Não tenta me entender, desmerecer Cê pode olhar parceiro, mas não vai cumprir E aí, meu mano, eu tô aqui de boa Gastou cinco horas de viagem Gastou ela toda à toa Tá ligado, irmão? Você não vê nada Não mandou bem a sua improvisada Você só me ataca, você manda mal Você não tem o controle quando tá no instrumental E eu tenho Tá ligado? Eu faço o contrário Você não entende, irmão Cê vai passar trabalho Cê vai ter um trabalho pra você ganhar de mim Porque hoje eu chego pesado Pronto pra casar seu filho Então, qual é a sua irmã? É sem caô Você falou pra mim que veio do interior Você veio do interior Tem coesinha no interior É diferente, meu parceiro E você só mandou caô Daí a volta Ei, irmão, você fez feio Sou eu que volto Mas hoje você volta pra cidade onde veio E vai voltar chorando Aqui não vai adiantar Porque, irmão, mole pra você Eu não vou dar E, irmão, só é me sentindo em casa Eu pego o mic e coloco ele em brasa Coloco em brasa E aqui é sem papo todo Coloco o mic em brasa Mas hoje você é que eu vou botar fogo Então, cê não vai sair daqui com vida Irmão, eu morro pra minha disciplina Aí, parceiro, eu vou curtir Não é loucura Porque você sair daqui com vida Só é soltado pela viatura Eu mesmo assim Na frente dos PM Quando cê pega o mic e me vê Você treme Não cuenta Então, se lamenta Tá indo pegar no mic e acelera E sabe que ele te arrebenta Irmão Pode ficar com a mão no bolso E as vagas que cê fala Tá ligado? Eu nem ouço Porque, irmão Cê só fala pra putoto E as merda que cê fala E tá no ouvido e sai no rosto Chorão Pra fechar Eu represento De verdade os vagabundo Rap é negraude direto do submundo Se não conhece, apresenta 034 Direto do bueiro Sujo como um rato Porque os de verdade Tá comigo, o falso cai Se eu nasci, vai ser visível O meu 2012 smile Não, não dá nada Travei aqui um pouco Mas volto no improvisado É que cê sabe Desse jeito é mó caô Tá com medo Até amarelou Porque sua cima É tudo previsível Ganhar de mim é de hoje É difícil e impossível Porque assim Você não vai adiante Seu verso é ruim Sua ideia não é relevante Que você não tem Cabeúdo inteligente Pra bater de frente Comigo a chapa é quente E tá ruim É que eu causo Isso eu fiz Represento de verdade Os olhos pequenininhos Não dá nada Eu volto pra minha terra Com orgulho Porque eu cheguei Representei Geral que faz barulho É show Tayhá Chorão Para de contar É isso Barulho é doido E aí Mel Bota o Josel Esquerda Tayhá Vocês Quem vota na direita Tem chorão Mão pra cima E barulho Aê Quem vota em Tayhá Mão pra cima E barulho Aê Só mão Só mão Pra chorão Só mão Ok Baixou Só mão Tayhá Tayhá tá na próxima fase Tchau 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 Tchau